Tem gente que fala uma coisa e faz outra. Antes de se eleger, Bolsonaro prometia uma coisa. Aqui não terá mais lugar pra corrupção. Mas já fazia outra. Escândalo da rachadinha. Corrupção pesada que rouba dinheiro público para depositar nas contas do filho Flávio e da esposa Michele. Tudo organizado por bandidos milicianos. Lembra do Queiroz? Agora, olha o que Bolsonaro dizia sobre ministros corruptos. Se aparecer, bota no pau de arara o ministro. Ah, esse é brabo. Mas escolheu Onyx Lorenzoni, corrupto confesso, pra ser seu ministro e braço direito. O outro é o ministro do turismo, acusado de roubar dinheiro público no esquema de candidaturas laranjas. Já o Paulo Guedes, ele mesmo, está sendo investigado por corrupção e uma fraude de um bilhão no fundo de aposentadoria. Bilhão. É muito zero, é muito dinheiro. Viu aí? Essa história de Bolsonaro combater a corrupção é conversa pra boi dormir.